Esse então é o sanduíche de atum do tio, coisa boa para comer no acampamento, fácil, rápido, prático. Então galera, bem-vindos ao Não Tente Fazer Isso em Casa, a série do canal exclusivamente dedicada à culinária, mateira, vegetariana. E hoje nós vamos ver qual é a do atum vegano. Estamos chegando aqui no meu acampamento, na cachoeira escondida, na parte de cima da cachoeira. Aqui podem ver atrás o meu acampamento, acampamento estruturado aí de verão, sabe como é que é. E eu trouxe aí o atum vegano da Fazenda Futuro para experimentar e é isso que vai rolar agora. Então dá o like aí, se você está curioso para ver isso daí, para ver a minha reação, qual vai ser a esse produto, que eu não faço ideia se vai ser bom ou ruim. Enfim, fica no vídeo e acompanhe. Então galera, vamos ver qual é desse atum vegano. Vou preparar então para isso, sanduíches de atum. Chega mais e acompanhe. Então galera, o atum vegano vem assim ó, nesse sachê aqui, parece sachê de ração de gato, né. Pronto para o consumo, não necessitando de refrigeração prévia. Só depois de abrir que tu vai ter que conservar ele refrigerado. E para isso, eu já achei melhor ter um pote e colocar o que sobrar aqui dentro. Para colocar na caixa térmica que está aqui embaixo. Enfim, vamos abrir, vamos provar e depois vamos fazer sanduíches de atum. Acompanhe. Galera, está aqui o querido. Vamos acabar com o mistério, vamos abrir isso aqui. Olha lá, olha lá o que eu encontro, parece uma coisa meio sólida. Vamos desmanchar com o garfinho, olha, está vendo? Está vendo aí como é que ele é? Poxa vida, tem cheiro de comida de gato, meu. Sério, sério mesmo, tem cheiro de comida de gato, sabor atum, é claro, sabor atum. Vamos dar uma desmanchada nele aqui, vamos pegar um pouco com o garfo para ver, ele é tipo um atum ralado. Faz o foco, querido, faz o foco. Olha, esse é o cara. Parece uma proteína de soja, deve ser. Vamos provar isso aqui? Acompanhe. Agora é a hora que eu provo esse negócio, vamos ver qual é. Lembra, lembra muito atum. Tem um sabor bem, bem parecido. Mas a textura parece proteína de soja. Aquela miúda, quando tu faz um guisadinho. Embora ele tenha uma gosminha, uma gordurinha, também, bem gordinho. Bem temperado, extremamente temperado. O primeiro gosto que tu sente é meio estranho, assim, mas depois tu entra nele, tu acostuma. O sabor, toma conta, ele realmente é um sabor forte, bem forte. Defumado. Meio salgado. Demais, pra quem tem pressão alta como eu, né? Meio salgado demais. Enfim. Eu acho que pra comer puro, assim, ele é meio forte, meio salgadão demais. Lembra atum no sabor, é verdade. Mas a consistência é um pouco mais dura. Custa mais a desmanchar. Como se fosse proteína de soja, talvez seja mesmo. Então, eu acho que pra o que eu decidi fazer com isso aqui, o sanduíche, ele vai ser muito bom. Porque ele é forte, tem um sabor forte, vai marcar. E o tomate, a alface, o próprio queijo minas, vão dar uma atenuada aí, nesse sabor tão forte. Deve ficar bom com arroz, deve ficar bom no pão, assim, puro no pão, já deve ficar legal. É, pra ruim não serve, não. É bem gostoso. Bom, vamos fazer os sanduíches, então? Acompanhe. Bom, tenho aqui duas fatias de pão de sanduíche. Numa delas eu vou colocar a maionese. E na outra, é claro, o atum. Vou dar uma boa desmanchada nele aqui com o garfo. Ele viria o mais raladinho possível do meu pão. Opa, colou no garfo. Não vou colocar demais, não. Vamos com parcimônia, porque ele é forte. Ah, um pouquinho mais, vai. Queijo minas. Em inglês é girl's cheese. E agora um alface. Um alface. O alface é meu, eu chamo ele como eu quiser. Ele nem foi um, foi mais de um alface. Olha isso aí. Quero mais alface. Mais alface. Tá aí o sanduíche de atum. Vamos fechar e vamos provar. Acompanhe. Porque vou dizer. Bonito ele tá. Vai vendo. Vai vendo meu sanduíche. Pô, ficou bonitão, hein? Olha aí, olha aí. Olha aí só. Puta sanduichão, hein? Vamos ver se ficou bom. Esse, então, é o sanduíche de atum do tio. Coisa boa pra comer no acampamento. Fácil, rápido, prático. Então, se tu achou meu sanduíche bonito, já que tu não vai conseguir sentir o gosto mesmo, dá o like aí, cara. Se tu gostou do vídeo, te inscreve aí no canal. Se já não for inscrito, te inscreve aí no canal. Valeu. E faz teu comentário. Diz o que tu achou do atum vegano, se tu comeria ou não, se tu já comeu, o que que tu achou. Enfim, a área de comentários tá aí pra gente somar aí o assunto e diz se tu teria coragem de provar aí o atum vegano e se provar, depois me fala. Valeu, galera. Até o próximo vídeo e acompanhe, que eu vou provar isso aqui. Vamos lá. Hum! Hum-hum! Hum! Bom demais! Hum-hum! 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 Massa, hein? Legenda Adriana Zanotto